Quantas vezes te avisei e você não me escutou Quis viver sem compromisso e na rocha não firmou Cada dia uma igreja como ovelha sem pastor Logo veio uma prova e você não aguentou Hoje fora do caminho, aquele brilho não tem mais Cabisbaixo e sozinho, volta logo meu rapaz Volta pra Jesus, só ele pode te ajudar Volta pra Jesus, novamente a paz vai encontrar Volta pra Jesus, só ele tem a solução Pra te dar uma nova vida, fazer feliz teu coração E volta pra Jesus, só ele pode te ajudar Volta pra Jesus, novamente a paz vai encontrar Volta pra Jesus, só ele tem a solução Pra te dar uma nova vida, fazer feliz teu coração E quantas vezes, quantas vezes te avisei Você não escutou, quis viver sem compromisso E na rocha não firmou Cada dia uma igreja como ovelha sem pastor Logo veio uma prova e você não aguentou Hoje fora do caminho, aquele brilho não tem mais Cabisbaixo e sozinho, volta logo meu rapaz Volta pra Jesus, só ele pode te ajudar Volta pra Jesus, novamente a paz vai encontrar Volta pra Jesus, só ele tem a solução Pra te dar uma nova vida, fazer feliz teu coração E volta pra Jesus, só ele pode te ajudar Volta pra Jesus, novamente a paz vai encontrar Volta pra Jesus, só ele tem a solução Pra te dar uma nova vida, fazer feliz teu coração Pra te dar uma nova vida, fazer feliz teu coração Pra te dar uma nova vida, fazer feliz teu coração Volta pra Jesus, volta pra Jesus